E aí galera, vamos agora de NASCAR 15, se inscreva no meu canal, dê o seu like, isso ajuda na divulgação do vídeo, vambora! Todo começo de corrida da NASCAR é tenso demais, os carros ficam muito embolados, aí eu já comecei batendo ali no Gillen, tá aí o instrutor me dando mais dicas. Estou jogando aí no Auto Club Speedway, praticamente Califórnia, antigamente era a Califórnia Speedway, é um circuito localizado a aproximadamente 60 km de distância de Los Angeles. Tá aí, estou em 38º lugar. Essa pista, né, que tem um formato oval, tenho que tomar muito cuidado, tenho que dar um break, tenho que fazer uma volta bem devagar, se não saio da pista e já viu, já era. Tá aí, passei o Han-Len, essa é a terceira volta, muita faísca, com certeza a pista deve estar pegando fogo. Tá aí, 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 tá aí. Tá aí o MacMurray, estou passando ele aqui. Deu uma trombada aqui, rapaz, quase que eu saio. Estou jogando com o volante G27. Quarta volta agora, estou a 300km por hora. Até agora está de boa, nenhum acidente, a corrida está tranquila. Estou agora em 38º. Começou o nascimento. Logo à frente, Mears. Número 13. Sempre gostei de NASCAR, sempre joguei desde a época do Playstation 1. Então, eu sou apaixonado por NASCAR. Está aí, McDowell. Mears acaba de me passar. Sacanado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seria bom se a equipe falasse em português, né? Ia ficar bem legal. Mas, infelizmente, nenhum jogo do NASCAR... A equipe... O jogo, né? A equipe sempre fala em inglês. Sétima volta agora. Sétima volta agora. Estou em 37º lugar. Logo acima, o Almirola. Almirola. Estou... Estou... E sai em 1º lugar, liderando... O grande prêmio do alto clube... Speedway. São apenas 10 voltas. Estou jogando no modo carreira. Mas, está difícil de chegar em 1º lugar. Não é fácil. Tem um macete. Tem um macete, né? Você tem que frear nas curvas. Tem que devagar. Senão, irmão, já era. Está aí o Almirola. Guarda. Guarda. Só logo à minha frente. Dando umas derrapadas aqui. Mas, isso... Você vai ter derrapado aqui no jogo. Isso acaba atrasando, né? Vem aí, né? Tem um Mirola. Muita farisca aí, saindo... Os carros. Logo à frente, o McDowell. Dwight. Han Lin. Acabe de passar. Vagabundo. Acabei de passar o McDowell. Vagabundo. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Com certeza. Já era. Ó. 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 Se bater na mureta, já era. Você acaba perdendo tempo. Volta final. Quem está liderando é o... Vickers. Vickers. E o McDowell está desesperado, te batendo em mim, querendo passar de todo jeito. Calma aí, meu camarada. Não é assim, não. Aguarda aí. Vencedor, Brian Vickers. Vai, vai, vai. Vai, Mears. Vai, Han Lin. Passa na minha frente. Vai. Muito bem, galera. Vickers. Vai, vai. Vai, Mears. Vai, Han Lin. Passa na minha frente. Vai. Dê o seu like. Isso ajuda na divulgação do vídeo. Fiquei em 37º lugar. Uma boa noite.